Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o Sharp Develop, que é uma IDE para C Sharp e outras linguagens, eu vou estar falando aqui sobre o projeto, basicamente é uma IDE que eu usei por alguns anos, e eu vou estar falando sobre ela. Bem, vocês podem vir no site e baixar a IDE, vocês podem vir aqui em download, vocês podem baixar a versão 5 ou a versão 4.4, eu recomendo a versão 4.4, porque tem suporte a outras linguagens e eu vou mostrar a vocês, basicamente, quais são essas linguagens, beleza? Beleza, infelizmente o projeto foi descontinuado, não tem mais suporte, como vocês podem ver aqui no repositório do GitHub, não tem mais suporte, então a gente precisa, a gente pode baixar mais, a gente tem que utilizar a versão que foi disponibilizada, ok? Beleza, feito isso, agora a gente vai passar para o programa, então aqui está o Sharp Develop, vamos criar um projeto aqui, vamos começar com o Windows Forms, a gente tem vários linguagens de programação aqui pessoal, um das é o C Sharp, que vocês já devem estar familiarizados, vamos chamar esse projeto de Guil, aqui está o código fonte, e o Sharp Develop divide isso aqui em Tabs, a gente tem o Source, fonte de Design, aqui está o Design, aqui está o Design, a gente tem aqui os componentes Windows, do Windows Forms, aqui temos as propriedades, se a gente, por exemplo, alterar isso aqui, o Back Color, a gente vai estar alterando a cor de fundo, por exemplo, o Seed, como vocês podem ver, aqui a gente pode adicionar botões, a gente pode rastar botões aqui, e o legal desse programinha é que ele é muito leve, tá? Então se vocês quiserem algo bem leve, eu recomendo que vocês tiverem um Sharp Develop, ele é leve, é muito mais leve que o Visual Studio para rodar, vocês conseguem rodar ele em computadores não muito potentes, digamos assim. Então aqui temos o Web Browser, tem várias componentes interessantes no Visual Studio, no Sharp Develop, na verdade. Bem, como eu falei a vocês, ele tem suporte a outras linguagens, e eu vou mostrar a vocês quais são essas linguagens, ok? Uma delas, se vocês viram aqui em Solution, vocês podem ver os tipos de projetos que a gente já tem, tá? Console, ProcessSharp, e Windows Application, a gente também tem C++, Fsharp, Python, Ruby, tá? Vamos criar um projeto em Python, um projeto em Console, vamos chamar de PyTest, tá? Rapidinho, então a gente tem esse arquivo aqui, se a gente virar um projeto, a gente vai ver que a gente tem esse program.python. Então aqui tá o nosso código fonte, e a gente vai escrever aqui um código Python simples, tá? A gente vai imprimir 10 números na tela. A gente tem que adicionar essa linha aqui pra pausar o programa, tá? Nessa execução. Senão a gente vai executar o programa e sair. Então como vocês podem ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então essas são as saídas, então se vocês estão familiarizados com IronPython, tá? IronPython, vocês podem utilizar isso aqui. Vocês também podem utilizar as bibliotecas nativas do .NET, né? Do, I think, eu acho que é o .NET Framework, Common .NET Framework. Tem várias bibliotecas, se a gente quiser dar uma olhadinha aqui, a gente pode ir, por exemplo, aqui em Project and Reference. Tem vários módulos que são utilizados no próprio .NET Framework. E são vários módulos onde a gente tem várias funções para diversas tarefas, tá? Se a gente quiser fazer uma tarefa específica, a gente pode ver aqui em um dos módulos, por exemplo. Tá aqui. Não especificamente aqui, né? Ok. Mas a gente tem várias aliadas que já listam, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem vir aqui. Tem o interface com, né? Os programas de interface aqui que vocês podem ver. Então basicamente é isso, pessoal. Vocês podem baixar o Sharp Devol para testar. Pode ser uma alternativa ao Visual Studio, principalmente porque tem suporte ao .NET Framework 4.5. Que foi a versão que veio com a Synca 8. Que, na minha opinião, é uma das opções, uma das funcionalidades mais importantes do C Sharp atualmente. Não é tão moderno, porque o C Sharp vai estar para a versão 8, mas a versão 5 do C Sharp é bem interessante, ok? Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!